A roda que eu fio nela, baiana, oi, ai, ai É só eu que ponha a mão, baiana, oi, ai, ai Ou então minha punha da baiana, oi, ai, ai É a mulher do meu irmão, baiana, oi, ai, ai Ah, eu tô sentindo uma experiência muito nova, né? Uma troca, assim, de afetividade, né? Muito grande. Eu acho que a gente tá levando uma experiência muito enriquecedora. Assim, da união das mulheres, né? Do trabalho coletivo, né? Da forma como elas olham o artesanato. Como elas olham pra identidade cultural delas, né? E retratam no artesanato. Eu acho que isso vai fazer muita diferença pra nós, assim. Enquanto visitantes, assim, né? Do trabalho delas. Eu acho que a gente vai levar isso com a gente, né? O sentido de a gente colocar um pouco da nossa identidade no artesanato, né? Produzido pelas mulheres de lado noroeste, né? Assim como elas fazem aqui, né? Porque eu achei que elas retratam muito bem isso, assim, né? A gente olha e a gente identifica, né? A identidade cultural delas. Foi muito bom que eu me lembrei, depois do tempo de eu jovem, né? Que a gente ia pras beiras do Rio brincar de casinha, fazer cerâmica, fazer tigelinha, fazer a casinha das comades, né? Eu fiquei me lembrando desse tempo, né? Eu fiquei me lembrando desse tempo.